Fala galera beleza aqui é Wellington Santana seja bem vindos a mais um vídeo galera hoje eu vou falar aqui da nova lenda que no caso da season 12 a Mad Mag vou falar sobre o que eu achei dela kit de habilidades o que poderia mudar se foi boa se foi ruim e se você ainda não é inscrito se inscreve aí deixa o like compartilha o vídeo aí com os amigos venha participar e ajudar o crescimento do canal e galera é o seguinte a Mad Mag aí chegou na season 12 muito hypada devido aos trailers toda a atmosfera que foi criada antes com a chegada do Fuse lá na season 8 e toda essa rivalidade interna com ele foi criada muita expectativa por conta dos trailers que a respawn divulgou né mostrando as habilidades como que seria o combate utilizando a Mag e quando a gente chegou e começou a jogar com a Mag todo esse hype aí foi meio que deixado de lado por conta que na prática as habilidades dela não foram muito bem do jeito que a gente imaginava e essa é a minha opinião eu não sou nenhum pro player não sou nenhum jogador excepcional sou apenas um jogador casual e essa minha opinião eu vou falar com vocês aí se vocês concordam e vocês discordam eu acredito que muita gente vai concordar com o que eu vou falar e se alguém discordar deixe nos comentários aí para a gente ter um bate-papo discutir um pouco referente ao assunto vou começar aqui falando pela habilidade tática dela que eu acho e eu acredito que a cólera déspota que é o nome da habilidade dela a habilidade passiva aliás ela tem duas habilidades passivas é a capacidade de se movimentar mais rápido utilizando as shotguns que é uma grande habilidade aí acredito que a galera aí do PC que utiliza bastante shotguns, Skipper, Mastiffes tem tirado bastante proveito dessa habilidade e a outra passiva dela que a capacidade de ao infringir dano ao inimigo ele fica visível praticamente assim por 1 ou 2 segundos se não me engano igual habilidade tática do Bloodhound você consegue escanear o inimigo e o inimigo fica destacado assim por um período de tempo que isso ajuda bastante na movimentação dá para você ver se o inimigo vai ruxar você pode rodar uma bateria e dependendo da movimentação que você vê se vai dar tempo de fazer até o uso de um fênix essa habilidade é muito eficiente então essa habilidade passiva da Madman foi bem legal e eu acredito que a respal trabalhou bem nessa habilidade e ficou uma lenda bastante boa nesse ponto da habilidade passiva em relação à habilidade tática dela que é a furadeira de motim eu não gostei muito da habilidade tática eu acho que a habilidade tática dela foi fraca se o inimigo tiver numa cobertura e você utilizar a habilidade tática dependendo do tamanho da cobertura basta ele afastar um pouco pro lado que a habilidade não vai atingi-lo a não ser que o cover que o inimigo estiver seja um espaço curto que aí não adianta não tem jeito ele vai ter que sair daquele local porque a habilidade tática tira bastante dano cerca de 130 pontos de dano se o inimigo ficar o tempo todo lá em cima da tática e eu acredito que a respal vai fazer mudanças é similar ao que fizeram com Fuse e com Havent que quando eles foram lançados as habilidades táticas deles quanto de um quanto do outro você só podia fazer um uso igual a da Madman é hoje eu acredito que a respal vai fazer alguma alteração nesse sentido é passar a utilizar dois usos da tática você vai poder utilizar duas vezes a tática igual o Havent e o Refuse e ou então eu acredito que ela possa diminuir o cooldown dessa habilidade tática que é o tempo de recarga o tempo que você pode usar aqui atualmente é de 22 segundos e eu acredito que uma dessas mudanças a respal vai fazer porque a Madmag veio com bastante hype e muita gente utilizou ela na primeira semana e quase não vi ninguém jogando assim regularmente depois dessa data da primeira semana de lançamento é eu vi até bastante vídeos das outras lendas de lançamento pessoal conseguindo fazer a Twin Bomb com ela vários vídeos na primeira semana e referente a Madman não teve tudo isso nessa primeira semana de lançamento e eu acho que eu cheguei a ver acho que um foi dois vídeos não lembro se foi da mesma pessoa ou de outra pessoa fazendo a Twin Bomb com ela e referente a habilidade suprema e referente a habilidade suprema eu também achei uma habilidade muito fraca e ela além de ser fraca ela te atrapalha porque ao passar por cima daqueles aqueles 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 eles que ela deixa parecido com um jump pad só que um laser uma luz ali no chão onde a aquela bola de energia passa é aquele barulho que faz atrapalha muito na hora de você fazer um rush você não consegue escutar a parte de inimigo não consegue ver se tem algum inimigo próximo porque o barulho que faz tira a tensão você não consegue se concentrar em ver a sua volta e o barulho faz só te atrapalhar e além que o mesmo raspo que a bola deixa o inimigo pode utilizar e fazer o rush se você tiver com o escudo quebrado caso você não consiga fazer nenhum dano antes e quebrar você com a granada o mesmo caminho que a bola faz para você atacar o inimigo pode utilizar e fazer o rush em você é por isso que eu acredito que a habilidade tática não suprema dela não achei boa não achei usual e as mudanças que eu acredito que a respawn pode fazer diminuir o cooldown também dela ou então ao infrigir ao acertar o inimigo ao invés de de ter 20 pontos de dano aumentar esse dano para 50 pontos porque aí caso um dos inimigos esteja com o escudo quebrado vai limitar o rush caso os outros amigos resolvam fazer o rush em você isso aí isso aí isso aí é melhora muito na questão do do de você pensar uma ou duas vezes em atacar o inimigo se você tiver com o escudo quebrado ou se tiver com o escudo cheio e 20 pontos de dano para um escudo nível 5 não é nada praticamente o cara está no mesmo mesmo tanto de escudo se o cara tiver com um escudo épico ou um escudo lendário então eu acho que essa habilidade suprema eu achei muito fraca a respawn poderá fazer algumas mudanças eu acredito que vai fazer mudanças em relação a mudança a habilidade suprema e a tática também em relação a habilidade passiva está muito boa e eu temo que essa habilidade seja até nerfada até porque é um pouco roubada eu acho que até o diferencial da mag seja só habilidade passiva mesmo bom pessoal essa foi a minha opinião deixem nos comentários aí se vocês concordam se vocês discordam o que vocês acham que pode mudar na made mag porque foi uma lenda bastante hypada antes do lançamento da season 2 e depois da primeira semana pouca gente começou a jogar com ela acredito só que só as pessoas que compraram aquela skin de lançamento que foi disponibilizada na loja e também eu vou falar em outro vídeo a respeito do preço das skins que eu acho um preço absurdo para você comprar tantas moedas para poder utilizar uma skin que praticamente é um inimigo que vai ficar vendo a sua skin você só vai ver a sua skin na hora que você na tela de seleção do personagem e na hora que você ganha a partida então eu acho que é um preço muito alto para você se pagar no skin eu vou falar em outro vídeo aí a minha opinião o que eu acho e aí espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like se inscreve aí no canal compartilhe o vídeo com os amigos valeu um abraço e até a próxima amém tchau